E aí, amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês mais um pouquinho do meu dia e espero que vocês gostem do vídeo. Se você é novo, novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sarah, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificação, não deixa muito like no vídeo, tá? Se vocês deixarem like no vídeo, o YouTube, ele acaba entendendo que vocês gostam desse vídeo, tá? Então, ainda que você seja inscrito no canal, se você não curte o vídeo, ele não manda mais notificação pra você. Se você curte o vídeo, ele entende que você gosta desse vídeo e toda vez que eu postar aqui, ele vai mandar notificação pra você, combinado? Então, faz sua parte aí, que hoje eu vou ensinar pra vocês uma coisa muito legal. Então, deixaram um comentário aqui abaixo no vídeo? Não foi nesse vídeo, foi num outro vídeo, dizendo que é pra mim fazer as contas da maquininha, das taxas da maquininha, se esse negócio dá mesmo dinheiro, não sei o que, não sei o que. Gente, eu ensino aqui pra vocês como é que eu ganho o meu dinheiro, pra vocês poderem se inspirar. Eu não vim aqui pra ficar falando de, como que fala, dos porcento que a maquininha come do seu dinheiro, não sei o que, até porque é muito pouco, entendeu? Se você passa dois reais, eles pegam o quê? Dez, quinze centavos. Então, é pouco, pra mim é pouco, eu prefiro passar pra mim não perder a venda, entendeu? Então, quando é vinte reais, não sei o que, eu prefiro passar, eu nem cobro nada, porque pra mim é pouco o que eles pegam. Às vezes eles pegam o quê? Cinco de centavos, essas coisas assim, sabe? Então, pra mim não compensa perder a venda por causa da maquininha, entendeu? Às vezes a pessoa quer o fiado, aí você fala que tem a maquininha, aí a pessoa acaba dizendo que quer passar o cartão. Ela fica até sem graça, ela até prefere passar o cartão do que pegar o fiado. E é bom pra gente também, que a gente acaba recebendo na hora, ou, como tá configurado na minha maquininha, receber pro outro dia. E mais uma coisa, hoje eu vou fazer os brigadeiros diferentes, vou ensinar vocês a trabalhar as massas que vocês têm, os granulados que você tem de uma forma diferente, pra você dar uma variada aí no sabor, no tipo de brigadeiro que você tá fazendo. Confesso pra vocês que eu tô um pouco desanimada novamente, mas acabei de fazer uma oração, hoje foi difícil deixar a Beca na escola, porque ela não tava querendo ir, ela disse que vai ficar amanhã em casa, então eu ainda tô vendo. Mas hoje eu vou fazer mais um pote de doce e vou pra rua vender. É fim de mês? É. Mas é a nossa fé, então a minha fé é de vender tudo, então eu vou à luta hoje, tá? Eu tenho da meio dia até duas e pouco pra estar aqui em casa. Então geralmente eu vendo tudo em uma hora, tá? Então hoje não vai ser diferente, eu creio em nome de Jesus que também vai ser assim. E vocês, já começaram? Tem que começar. Muita gente enche o meu direct lá de mensagem, lá no meu Instagram, se você não me segue, já me segue lá, dizendo, ah, eu fiz, mas chegou na rua outra vez, ah, eu fiz, não sei o que. Gente, tem que ir à luta, tá? Eu tô aqui na cozinha, onde você sempre me vê, né? Tô tomando café. Opa! Tô tomando café da manhã. Tô tomando café de pijama, gente. E eu tô... Vou pegar um biscoitinho desse aqui. Doce. Enquanto eu voltei a fazer exercício, então ontem foi um dia até legal. Foi um dia que me rendeu bastante. Foi a primeira vez que eu gravei pra vocês na rua. Foi legal ontem. Foi muito bom. Graças a Deus. Os últimos doces, nossa, empacou. Faltava seis doces pra vender. Dez reais. Mas eu falei, meu Deus. Não vou evitar com esse doce, não? Fiquei olhando na rua. Aí eu passei, ofereci o doce, a mulher falou que não. Tava sem dinheiro. Aí tá bom. Eu subi mais um pouquinho à rua, ofereci. Aí algumas pessoas disseram que não e tal. Porque o povo tava um pouco sem dinheiro, né? É um ou outro que tem. Mas esse ou outro salva nós. Aí ela pegou... Quando eu subi, ela me chamou de volta. Aí ela falou assim, moça, vem aqui. Acabei de achar cinco reais. Ela foi e pegou três. Aí sobrou mais três. Que um é dois, três é cinco. E o povo sempre vai pegar três por cinco. E como é três por cinco, a diferença é que é um em 67 cada um, pra mim tá ok, entendeu? Porque com uma lata de leite condensado eu consigo fazer muito. Então eu tenho lucro. E não é todo negócio que a gente vai ter, tipo, muito lucro. Mas é um caminho. É pra gente começar, entendeu? Pro bolo de pote o lucro é grande, entendeu? Pro brigadeiro também, gente. Porque, tipo assim, uma lata de leite condensado, como eu falei, é doze brigadeiro que você enrola. Eu não coloco mais gramas, entendeu? Mas eu sei que é mais ou menos trinta gramas, que foi que antes eu pesava. Então, é trinta gramas. Hoje em dia eu pego na colher, que fica mais fácil pra mim, do que fazer bolinha, jogar lá em cima. Até porque eu não sei onde tá a minha balança, gente. Eu não sei mais onde tá. Mas aí, eu consigo de dez a doze. É, brigadeiro. Vendendo dez, vendendo doze, a dois reais, dá vinte e quatro reais. Vendendo a doze, é um e sessenta e sete. Eu vou colocar o preço aí na tela, que agora de cabeça eu não sei. Então, eu consigo ter o lucro legal, entendeu? Porque um leite condensado aqui na promoção, eu peguei de dois e oitenta e cinco. Eu sempre vou atrás de promoção. E... Deixa eu ver. Creme de leite, três colherzinhas, muito barato. Igual eu tava falando com a menina no Instagram. Creme de leite é muito barato. Chocolate em pó, geralmente você tem cara, você pode usar até o Nescau. Tá? De começo. Que fica bom também do mesmo jeito. Mas aí você não vai falar que é gourmet, entendeu? Você vai falar que é brigadeiro tradicional. De boa. Mas você não... Não é que você vai enganar seu cliente, mas você também não precisa falar que é brigadeiro de Nescau, entendeu? Porque é chocolate também, tá? É que hoje em dia tem muitas opções de chocolate, mas... fica uma delícia também daquele jeito. Hum... Margarina você tem também em casa. Forninha, não sei o que. Quem trabalha com festa sempre tem. Porque no trabalho é baratinho. É um e pouco, dois reais. Uma varia você tem em casa. Toma de boa, entendeu? Você consegue aí... Fazer de boa. É só ter coragem de ir atrás e vender na rua. Gente, eu já tive muita vergonha. Nossa. Tem gente que passa perto da gente, às vezes, me olha com o olhar meio assim, sabe? Tem gente que já tá acostumada com a sua cara e acaba gostando de você. Então compra, porque eu gosto de você. Porque o seu doce é bom, entendeu? Ninguém vai comprar porque o seu doce é ruim, entendeu? Todo mundo vai comprar porque o seu doce é bom. Então, se joga, amiga. Tem que vender. Tem que sair pra rua pra vender. E amigo também, porque eu sei que tem muito homem aqui que assiste. Muitos meninos também que assistem. Inclusive, tem até um menino lá no meu Instagram que perguntou onde que eu compro as coisas, que na cidade dele é muito caro, não sei o que. Eu falo pra vocês, em loja de embalagem, tá? Loja de embalagem pra comprar toda a parte do material. Agora, leite condensado, termo de leite, compre em atacadista. Pesquisa os preços. Porque às vezes tem mercado também que é barato, tá? Às vezes não precisa pegar muita quantidade. Às vezes tem mercado que é barato. Ah, gente, é isso. Vou esclarecer algumas dúvidas pra vocês. O peso, como eu já falei, é 30 gramas. Se você tem um balanço aí, faz a bolinha sem confeito, tá? De 30 gramas. Gente, confeito não pesa nada, entendeu? Pesa-se muito pouco. Então, eu faço sim. Eu faço aquilo que eu gostaria de comprar por 2 reais. Porque eu lembro que quando eu tava grávida, eu era doida pra achar um doce ou alguma coisa assim mais gostosa pra você poder comer, aquilo que você sabia que a pessoa fez bom, fez bem. E eu não achava. É muito difícil achar. Uma vez o Rafael levou um pão de mel, eu tô pra fazer pão de mel, vou trazer aqui pro canal a receita pra vocês. Nossa, ele levou um pão de mel. Gente, eu não aguentei. Eu comi no meu serviço trabalhando. Tava maravilhoso. Quem fez fez muito bom. O pão de mel é muito bom, né? Eu amo de doce de leite. Você gosta de qual? Comenta aqui abaixo nos comentários. É muito bom. Qual o seu doce preferido? Comenta aqui abaixo. Gente, o que você fazer de melhor, amiga? Faça e vá vender. Tenta a sorte. Eu tô querendo fazer bala baiana também, tá? Aguardem novidades aqui no canal que vai ter. Pra me diferenciar também um pouquinho o cardápio, tá? Porque brigadeiro, 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 entendeu? Tem outras possibilidades também de você fazer pra você ganhar um dinheiro, tá? Não que eu vá desistir, né? Não. Deixa eu mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei pra vocês terem mais opção de como levar os brigadeiros, tá? Pera aí que o meu cartão de memória tá acabando o negócio. Pera aí. Acho que todos vocês sabem, né? Qual é o pote que eu levo pra me vender os meus doces. É esse aqui, como eu já mostrei pra vocês. Gente, ele tá bem, tá? Mas ele é bom, tá? E ele cabe muito doce aqui. É esse aqui que eu levo. Eu comprei o melhor, tá? Mas ele acaba... Ele acaba... Acabendo menos. Ah, esse aqui eu ainda não usei, tá? Não usei. Usei uma vez só. Só que como os doces bagunçou, eu acabei levando aquele de novo. E tipo assim, você sabe quando você faz os doces e ele sobra um pouquinho e você não quer levar em outro pote maior? Eu comprei isso daqui, que é aquele negócio porta-frios. Ó, cabe certinho, ó. Brigadeiro aqui embaixo de um sabor e brigadeiro de outro aqui em cima. E você leva assim, ó. Gente, isso aqui você pode vender, filha. É onde você menos imagina. Ó, aí é só você grudar assim, ó. Um no outro. Entendeu? Ele é todo transparentezinho. Maravilhoso. Achei, ó. Tá vendo? Super transparente. E eu paguei nesse aqui R$3. Eu achei um preço ok. Dá pra sair por aí pra vender. Então, é algum investimento que eu comprei. Gente, eu comprei só isso. Vim mostrar pra vocês só isso. É verdade. Fiz esse vídeo da manhã. Bem caseirinho, do jeito que vocês sabem que eu faço. Bem real. E é isso aí. É só não desistir. Fim de mês é difícil, é? Mas a gente vai à luta também. Porque fim de mês também o povo trabalha, tá? Ainda que eles não recebam no fim do mês, eles trabalham, tá bom? A gente sempre recebe no começo do mês. Então, é isso. Cada dia a gente vai plantando um tijolinho aí, né? Até a noite eu mexo em massa, gente. Era meia-noite. Vocês não estão entendendo. Por quê? Porque eu não vou desistir, entendeu? A gente vai ser recompensada, tá bom? Fique com Deus. Um ótimo dia pra vocês. Pra você que vai vender boas vendas. Eu tô querendo começar os vídeos falando bom dia, povo trabalhador. Porque vocês são um povo trabalhador. E eu quero que esse canal cresça e seja diferente. Então, todos os meus vídeos eu vou começar falando bom dia, povo trabalhador. Boa tarde. É o povo trabalhador que tá querendo aí se virar na vida. Querendo vencer. É o povo trabalhador que quer vencer. Beijo pra vocês, povo trabalhador. Fique com Deus. Ainda que você não esteja trabalhando nessa área, você também trabalha em outra área. Você que é dona de casa, você também faz o seu serviço aí legal, entendeu? Você arruma a sua casa. Não deixa de ser um trabalho. E é um trabalho que também não acaba. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um ótimo dia pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Qualquer comentário, deixa aqui abaixo que eu sempre tô respondendo vocês, tá? Teve um vídeo, gente, que eu falei pra vocês como tá. Chegou tanto comentário que eu não sabia mais nem o que responder. E algumas perguntas eram, tipo, repetidas, né? Eu acabei deixando só um coraçãozinho. Mas comenta aqui abaixo a sua pergunta, o que você tem dúvida. E eu vou responder pra vocês, passar um pouquinho do que eu conheço pra vocês, tá? O meu negócio é esse. Vender na rua, conversar com o povo. Não consigo mais arrumar serviço em lugar fechado, em lugar... Serviço registrado. Não consigo. O meu negócio é ir pra rua, vender. É a minha liberdade. Poder voltar pra casa, cuidar da minha filha, fazer tudo do meu jeitinho. É isso, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.